Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Zero Kilômetro, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XGI 2.0 Flex 2023, agora com a Multimídia Partner. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XGI 2.0 Flex 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil, agora com novidades, Toyota Safety Sense de série em todas as versões, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, com sensor de proximidade nessa versão intermediária e também o retorno da Multimídia Pioneer, aquela que foi lançada no veículo na geração 12ª em 2020. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo, para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que são mais afilados, saindo da sua lateral, vindo até a frente, esses dois pontos com uma luz de condução diurna em LED e aqui nós temos a indicação de seta, que é halógeno, e o canhão de foco projetor também, que é com lâmpada halógena, com farol alto e baixo. Esses três formatos de L, aqui todo cromado, que realmente fica bem destacado, junto com essa máscara negra, com acabamento black piano. Já na parte mais abaixo, no para-choque, nós temos esse vinco com esse formato de CE, junto com essa peça com esse detalhe cinza metálico, essa outra peça em preto fosco e o farol de neblina que é em LED. Sensor de estacionamento dianteiro, com sensores de proximidade, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, vai agradar muito aí o público que gosta dessa versão X aí, essa grade com esse efeito trapezoidal, com as aberturas de ar aqui na horizontal e os detalhes que são preto fosco. Esses vincos também aqui na frente, junto com essa saliência que contorna o logo, que realmente fica bem marcante, com toda essa peça black piano e também esse filete cromado, junto com o logo da Toyota translúcido, com essa parte cromada, que fica o radar do sistema Toyota Safety Sense. Mais acima, no para-brisa, nós temos também uma câmera ali, que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. No capô, saindo da lateral, nós temos esse vinco, um outro vinco que sai lá de cima, contorna o logo aqui na frente, voltando do outro lado e os vincos aqui da mesma forma do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTI da Toyota, quatro cilindros em linha, com injeção direta e indireta. Ele não utiliza a correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo, com certeza. Também é auxiliado pelo câmbio automático CVT, chamado Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, ele vai ficar mais ágil em uma saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens os detalhes da composição dos motores da Toyota, referente a afiação, as mangueiras, toda a montagem dos motores que tem uma confiança no mercado. No capó, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo, e também do canal que mostra os veículos da marca, e o que eles oferecem. Para você que curte os vídeos que eu publico todas as semanas aqui no canal, com muita informação dos veículos da marca, agora com a opção Valeu Demais, você pode contribuir e me ajudar para que eu continue com esse trabalho. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que tem a pintura cinza metálica, o formato dos vários com esses vincos bem aparentes, o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 225-45, roda de 17 polegadas, em liga leve, quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 metros, o vão livre de solo é de 14,8 centímetros, ele tem essa parte com esse vinco, com a silhueta em volta da caixaria de roda, uma saia lateral que acompanha todos os modelos, essa parte com a linha de cintura mais baixa, com esse contorno da primeira porta, até a segunda porta, um vinco mais aparente aqui da lateral do veículo, até a lanterna traseira, na coluna há esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo aqui do retrovisor, e aqui em cima já a cor do veículo, que é cinza granito metálico, uma cor bem bonita, repetidor de seta, rebatimento elétrico do retrovisor, as maçanetas são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco, e também a coluna C, com esse detalhe preto fosco, como toda a parte em vidra assada do veículo, já mais atrás aqui na segundo eixo, nós já temos esse detalhe, com esse vinco também fazendo contorno na caixaria de roda, suspensões independentes, esses vincos na parte da lateral do veículo, também que fica bem marcante, quero abrir a imagem para mostrar, a parte traseira do Corolla XEI para vocês, e aqui nós temos esse vinco, com esse formato de C, harmonizando lá na frente do veículo, é um detalhe interessante, esse outro vinco que atravessa todo o para-choque, com essa peça com o refletor noturno, para ajudar na visibilidade, quatro pontos aqui, com sensor de estacionamento traseiro, que acompanha o veículo de série, com sensor de proximidade, vai agradar muitos aí, depois eu vou mostrar no painel, lá como funciona, a lanterna que sai aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda a iluminação aqui, ela é halógena, exceto a lâmpada de ré, que é em LED, e aí nós temos esse detalhe, com essa peça toda cromada, que sai das lanternas, atravessa todo o porta-malas, com esse detalhe mais brilhante, e uma parte fosca, e aqui nós temos o detalhe, com a inscrição XEI, e também Corolla, o logo da Toyota cromado, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, e se você apertar esse botão, com a chave presencial no bolso, você consegue fazer a abertura do porta-malas, que tem capacidade de 470 litros, é um porta-malas bem amplo, por ser um sedã médio, com a iluminação interna, e todo esse bom espaço, para você estar utilizando, aqui você puxando, você tem um estepe temporário, com rodas em aço, e o kit de ferramentas, para você fazer o uso se necessário, essa manta com acabamento, aqui na tampa traseira, câmera de rec, depois eu vou mostrar para vocês, lá no interior, como é o funcionamento, um item de segurança importante, é a lanterna de neblina, traseira aqui, que é em LED, para ajudar bastante, nessa questão de segurança, e falando em segurança, no teste de colisão, Latim Unicap, ele conta, com 5 estrelas, contra a colisão frontal e lateral, e 7 airbags no total, que são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais, e também airbag cortina, nos vidros, agora eu quero mostrar, a fileira, dos bancos traseiros, aqui do Corolla, que ele tem um entre-eixos, de 2 metros e 70, eu posicionei, o banco do motorista, aqui todo para trás, eu vou me sentar, para mostrar para você, o espaço que ainda temos, sobra praticamente, aqui dois dedos, para vocês verem, a questão do espaço, no interior aqui do Corolla, quero mostrar o painel, para vocês diferenciarem, dessa versão X e I, das demais versões, revestimento do banco, ele é em couro, com essa linha aparente, porta as revistas, tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro, esse detalhe, somente com um nicho, merecia um duto, com saída de ar-condicionado traseiro, deixa aí nos comentários, depois para a gente conversar, e também esse detalhe, do revestimento aqui do banco, que ele é em couro, essa parte mais lisa, e aqui já tem todo esse pontilhado, com uma parte do centro do banco também, na parte do teto, ele é todo cinza, com as alças no teto, a lanterna, que você pode estar fazendo uso, para quem está aqui atrás, que é a loja, eu vou descer para mostrar o espaço, que nós temos aqui, na fileira dos bancos traseiros, para vocês, cinto de três pontas, para todos os ocupantes, encosto de cabeça, para todos os ocupantes, e também, descansa-abraço, com opção para dois porta-copos, vai facilitar, para quando você estiver viajando, aí com quatro pessoas, e também, a utilização aqui, do Isofix, que é a fixação, das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, como do lado direito, ele tem a opção aqui, do banco bipartido, basta você apertar, esse botão, puxar aqui o banco, pois ele é rebatível, 60 por 40, o dia que você quiser, carregar algo no porta-malas, que não caiba, uma escada, por exemplo, tem como você estar, colocando aqui, ou descendo, os dois bancos, para fazer a utilização, da forma que você deseja, aqui na porta, nós já temos, o revestimento em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente, já essa outra parte, aqui com o plástico, bem macio ao toque, com a linha aparente, também, os puxadores prata, e o detalhe, que com o acionador, do vidro elétrico, com a função autodal, ele sobe com um toque só, esse nicho, para utilizar, para guardar alguma coisa, e também, o alto-falante, da porta, do Corolla, a sua chave, ela é do tipo presencial, com a inscrição, Toyota, e também Corolla, se você virar aqui, do outro lado, uma segunda opção, de abertura, do porta-malas, com um alarme perimétrico, e também, volumétrico, no seu interior, basta você colocar, a chave no bolso, ou na bolsa, colocar a mão aqui, entre a maçaneta, para que você possa ter acesso, ao Corolla, através da Smart Entry, somente no banco do motorista, que a gente conta, com ajuste de altura, nessa alavanca, essa outra alavanca, que eu consigo, já inclinar, as costas, para deixar de acordo, o conforto que eu queira, uma terceira opção, de abertura do porta-malas, abertura do tanque, de combustível, e agora, nós vamos entrar aqui, para conhecer, o interior, do Corolla, XEI 2023, que já está em funcionamento, eu quero mostrar, os detalhes, aqui para vocês, a inscrição Corolla, que aparece naquela tela, de 4.2, e a novidade, aqui para muitos, lembra da falta, dos semicondutores, que ocasionou, aí as trocas, de muitas multimídias, pois é, agora nós estamos, de volta, com a multimídia, Pioneer, acredito, que foi solucionado, o problema, da falta, dos semicondutores, que são os famosos, microchips, e agora, alguns modelos, voltaram a ter, essa multimídia, Pioneer, então tem o detalhe, aqui dessa multimídia, flutuante, que não tem mais, aquela TV de tubo, como tínhamos, na versão 2020, lembra, no lançamento do carro, em setembro de 2019, veio com essa mesma, multimídia, que não mudou, praticamente, em nada, é a mesma, multimídia, com 8 polegadas, com conectividade, para o sistema Android, alto, e também, Epo CarPlay, e um detalhe, não é sem fio, é com conectividade, via USB, que você consegue, então nós temos, os detalhes aqui, da autonomia, os telefones, os áudios, aqui o menu, nós temos a opção, de áudio, telefone, as informações gerais, do veículo, como média de consumo, alcance de cruzeiro, as informações, do veículo também, você consegue acompanhar, o histórico, referente a viagem, que você está fazendo, é uma multimídia, que ficou mais sensível, ao toque, que vai agradar a muitos, que já é conhecedor, dessa multimídia, com certeza, eu vou deixar um card, aqui em cima, para que você possa assistir, um vídeo, depois de como utilizar, essa multimídia, para não ficar um vídeo, tão extenso, na parte do console central, esse detalhe, todo o Black Piano, com esse filete, prata, que faz o contorno, em volta, desse ar-condicionado, que é apenas, de uma zona, que você tem a opção, da temperatura, a opção aqui, do ar quente, de ar frio, a opção do fluxo, desse ar-condicionado, onde você vai direcionar, a esse fluxo, aquecedor do vidro traseiro, o reuso da ventilação, do veículo, ou no interior, ou a ventilação, vinda de fora, através desse ar-condicionado, são os detalhes aqui, botão de start-stop, com essa parte cromada, para fazer ignição, na parte do veículo, o console central, com esse acabamento, todo preto fosco, com esse espaço, para estar utilizando, para guardar, alguma coisa, a tomada USB, para você fazer conexão, através do seu smartphone, com essa multimídia, que eu mostrei para vocês, e o detalhe aqui também, black piano, com essa parte, que faz esse filete prata, que faz o contorno, em volta do câmbio, que é do tipo CVT automático, de 10 velocidades, direct shift, com a primeira marcha engrenada, então, é um câmbio, que tem uma saída mais rápida, no trânsito, em vista do modo CVT, que era comum, se você colocar aqui, na opção da câmera de ré, já vai aparecer aqui no caso, as opções, com uma linha de segurança, para você fazer o acompanhamento, e o detalhe interessante, vou soltar o freio de mão, para vocês verem aqui, sensor de estacionamento traseiro, que nós temos, o sensor de proximidade, aqui na parte, do painel, viram que apareceu ali, mostrando, os pontos ali, que estão aparecendo, na opção do painel, para você acompanhar, realmente ficou um carro, mais seguro, com essa opção, se você descer, aqui a parte do câmbio, para o modo drive, e colocar para o lado esquerdo, nós temos, a troca de marcha manual, então você consegue colocar, da primeira a décima, aqui para frente, e para trás, as reduzidas, isso vai facilitar, numa descida de serra, que você use, como freio motor, ou para colocar, uma marcha para baixo, para ter um giro maior, no motor, para fazer uma ultrapassagem, com mais segurança, ou uma retomada de curva, vai facilitar bastante, com certeza, a opção do freio de estacionamento, aqui, que ainda, é manual, muitos gostariam, com certeza, um freio eletrônico, nesse veículo, com certeza, ia agradar muito, o público, do Corolla Sedan, o detalhe, aqui, com dois porta-copos, o descansa-abraço, com essa opção, revestida em couro, com essa linha, aparente, e a opção, que você tem, para abrir aqui, com esse espaço, para utilizar, com a tomada 12 volts, e também, uma tomada USB, com 2.1 amperes, para você fazer, recarregamento de celular, se necessário, o revestimento do banco, ele é, em couro, com essa parte mais lisa, e essas linhas aparentes, esse detalhe, mais ao centro, é todo pontilhado, como vocês podem ver, essa parte mais acima, também, e aqui, o detalhe, para trazer mais conforto, para você, que está utilizando, regulagem de altura, do cinto de segurança, as alças no teto, também, quebra-sol, que você tem a opção, do espelho, que quando você puxa, ele já acende, a lâmpada aqui no teto, tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro, retrovisor, que ele é fotocromático, vai reduzir o reflexo, de algum veículo, que vem atrás de você, a noite, com um farol alto, isso é um item, de segurança importante, as lâmpadas, aqui no teto, para você fazer a utilização, e esse botão, que é o alarme volumétrico, que você pode estar, desligando, caso você vai ligar, o alarme do carro, com alguém, ou algo, com o alarme volumétrico, que você pode estar, desligando, que você pode estar, acionando, o alarme do carro, caso você vai deixar, algo que se mova, dentro do veículo, a parte do painel, com essa opção, bem macia ao toque, com essa linha, aparente, toda essa parte, também black piano, e esse detalhe, com esse, essa peça, que faz todo esse contorno, com esse filete prata, e olha o acabamento, aqui do painel, bem macio ao toque, como vocês podem ver, também, com um auxiliar, com alto-falante, ali para ajudar, no sistema de som, porta-luvas, ele desce bem gradativo, aqui tem um bom espaço, para você estar utilizando, também, e agora, eu quero mostrar para vocês, aqui na porta do motorista, que todos os comandos, aqui, são iluminados, os quatro vidros, com uma função, alto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros, a parte aqui, com a trava das portas, rebatimento elétrico, do retrovisor, basta você apertar, esse botão, que vai rebater, aqui o retrovisor, e aqui, você consegue fazer, o ajuste, do retrovisor, tanto do lado esquerdo, como do lado direito, já na parte do painel, a gente tem esse detalhe, para estar ajustando, o facho do farol, você consegue colocar, esse botão para cima, ou para baixo, tem as numerações ali, por ser um sedã médio, você consegue, colocar mais peso no carro, e automaticamente, você tem essa opção, para estar regulando, já esse botão, que está aqui, faz parte do sistema, Toyota Safety Sense, você aperta aqui, aparece essa parte verde, e a informação ali, que está ativo, o modo do farol, como está ativo, com farol alto, e baixo, automático, do veículo, aqui nós temos, a abertura do cofre, do motor, e a sua direção, que é eletro assistida, com regulagem de altura, e regulagem de profundidade, esse volante, que é multifuncional, com esse revestimento em couro, com essa linha aparente, esse detalhe, com essa parte prata, e também o logo cromado, da Toyota, atendimento de telefone celular, via Bluetooth, aqui a parte com comando de voz, a parte com comando de som, a utilização do computador de bode, que você tem ali no painel, que são 16 funções, aqui do outro lado, você tem as opções, para passar entre as estações de rádio, os aplicativos, que você está ouvindo, e passar essas músicas, ou também as rádios, que você consegue fazer a utilização, por aqui, mais acima, já faz parte, do sistema Toyota Safety Sense, essa parte, é do controle de velocidade, de cruzeiro adaptativo, que funciona da seguinte forma, vamos supor, que você está na faixa da direita, a 100 km por hora, o carro à sua frente, esteja a 80 km por hora, o Corolla vai se igualar, a velocidade do carro, que está à frente, evitando que você, talvez não veja, o carro está reduzindo a velocidade, e você tem uma colisão, então isso facilita bastante, e também, esse detalhe aqui, com esse botão, que é o assistente, de mudança de faixa involuntária, esse daqui, ele vai só, um alerta sonoro, e também visual, na parte do painel, te informando, que você está saindo, da faixa de rodagem, caso você esqueça, de colocar a seta, para o lado direito, ou esquerdo, para estar saindo, ali da faixa, talvez você está distraído, mexendo no aparelho de som, alguma coisa, o carro começa a sair da faixa, ele vai apitar, então isso facilita bastante, quando você está conduzindo o veículo, e o mais importante, que é o assistente pré colisão, que é esse botão aqui, esse, se você não vir um veículo, vindo contra a sua direção, para tomar uma medida evasiva, sair dessa situação de risco, ele também vai acionar, um alerta sonoro e visual, e se você não tomar, uma medida protetiva, ele vai fazer a frenagem automática, do veículo, para que evite, que você tenha uma certa colisão, ou até mais danos severos, a você, que está conduzindo o veículo, é um sistema de segurança, bem interessante, no painel, pedal shift, que são as mudanças de marcha, que através do volante, e olha o detalhe aqui, bem macio ao toque, como vocês podem ver, a opção do painel, o painel aqui, com essa parte toda, a prata que faz o contorno, toda a parte com painel, de instrumentos aqui, praticamente, nós temos os detalhes aqui, que são o conta-giros, também, o medidor do arrefecimento do motor, o medidor do tanque de combustível, que é de 50 litros, e o velocímetro, mais aqui ao cantinho, nós vamos ter esse painel, de 4.2 polegadas, que tem aqui, o odômetro total, temperatura exterior, esse modo P, que está aqui, escrito, informando, onde está posicionado o câmbio, que está na opção parking, velocímetro digital, como vocês podem ver ali, e temperatura exterior, com também o relógio, que você consegue fazer, a utilização, se você colocar aqui para baixo, nós temos a média do veículo, média instantânea, se eu colocar para baixo, mais uma vez, o modo de economia, o odômetro total, trip A, trip B, e aqui ele volta, para a opção do velocímetro digital, se eu colocar para o lado direito, mais uma vez, aqui são os detalhes, que eu tenho, do sistema de segurança, se ele está ativo, ou não, e aqui nós temos, a opção com uma pasta de música, o que está passando na rádio, ou no seu aplicativo, se eu colocar para o lado direito, mais uma vez, nós temos as informações de viagem, a distância, o tempo total de viagem, tempo decorrido, você consegue acompanhar, aqui, já são os detalhes, referentes, as configurações gerais, do veículo, que você consegue estar fazendo, aqui nessa pasta, com essa opção, e se você colocar para o lado direito, mais uma vez, nós temos essa pasta, com essa aba informativa, tudo que é informação importante, no veículo, vai aparecer aqui, cinto de segurança, que não foi colocado, farol que ficou ligado, porta que está aberta, e tantas outras mensagens, importantes do veículo, vai aparecer ali, naquela aba, esses foram os detalhes, que eu mostrei aqui para vocês, do Corolla XEI, 2023, que eu vou deixar na ficha técnica, os detalhes do veículo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois, deixa aí nos comentários, o que você achou, desse modelo, e agora nós vamos ter a participação, do Salve Toyoteiro, para você, que acompanhou esse vídeo, até o seu final, é seguidor aqui, do nosso canal, chegou a hora, da participação, do Salve Toyoteiro, E o primeiro Salve de hoje, vai para Marcos Ferreira, da cidade de Carinhanha, na Bahia, o segundo Salve do canal hoje, vai para Amilcar Coral, da cidade de Veneza, aqui na nossa, Santa Catarina, o terceiro, e o último Salve do canal hoje, vai para Guilherme Silva, da cidade de Taituba, no Pará, se você deseja, receber um Salve Toyoteiro, nos próximos vídeos, aqui do canal, deixa embaixo, nos comentários, o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado, que você deseja, para que eu, te mande o Salve, muito obrigado, mais uma vez, por assistir um vídeo, aqui no canal, até a próxima!